Olá, bem-vindos à tenda. Feriadão chegando, né? Muita gente vai pegar a estrada. Sugiro dar um pulo aqui no camelo, pneu, centro automotivo. Mas hoje eu quero dar outros recados também. Olha, o feriadão promete. Assim de eventos, vocês vão estar acompanhando a tenda, vocês vão ver. Olha só, hoje eu quero mostrar coisas que aconteceram, que eu registrei e hoje eu quero mostrar pra vocês. A tenda é mais curta, vai ter as promoções do Mercado Alvorada. Em seguida, o doutor Liana vai fazer uma matéria, um programa especial, em uma homenagem de 90 anos do torneio, muito lindo, emocionante, vale a pena dar uma olhada. Mas eu quero mostrar pra vocês também o aniversário, alguns lances do aniversário do Kleber, lá do pastel da chuperia. O Kleber, que é meu amigo, foi um aniversário entre amigos, mas muita coisa bacana. Depois eu quero mostrar umas imagens também da série prata e da série ouro. A série prata foi só alegria e multilímpio de futebol de salão, né? Foi o campeonato municipal de futebol de salão. E depois o Corintinha e o Franzoni, o Corintinha ganhou. Parabéns, Corintinha! Eles empataram, um a um, depois do pênalti o Corintinha ganhou. Eu queria registrar esse momento, que são momentos que acontecem na nossa cidade. Nem sempre a gente pode filmar, mas eu quero registrar. E terminar com alguns momentos com o Ediz. Foi um chá que teve, já aconteceu há alguns dias, mas também quero registrar. Pra mostrar pra vocês como que a nossa cidade tá girando. É, né? Porque o mundo gira que nós vamos ficar parados, né? Vamos participar, gente? Roda aí!